Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês cultura da viola, dos violeiros, dos poetas, dos cantadores de um Brasil maravilhoso. E eu quero mandar um grande abraço pro nosso patrocinador, Colégio Máximos, Manolo e toda a equipe do Máximos. E falar pra vocês, gente, que a família Máximos cresceu. O Colégio Máximos conta agora com mais uma unidade na região Ouro Preto e Castelo. A nova unidade possui amplas instalações totalmente projetadas pra receber seus alunos. Uma grande área. O Máximos Unidade Ouro Preto e Castelo trabalha também com o sistema bilíngue de ensino, que utiliza o inglês na rotina escolar dos alunos desde o Maternal 3. Colégio Máximos, Educação pra Toda a Vida. Obrigado, Manolo e toda a equipe do Máximos de serem parceiros do Viola Brasil. E voltando aqui hoje, com muita alegria, eu recebo no Viola Brasil, a gente tá recebendo esse grande cantador e agora violeiro, o Zé Beto Correia. Vamos voltar agora conversando com o Zé. Ô, Zé, conta pra mim. Violeiro demais, né? É, não, violeiro, bicho. A viola tá na mão, acabou. Conta pra mim a decisão mesmo, o momento que você decidiu agarrar a viola. Chico, já tem muitos anos que eu namoro com a viola. Você mesmo tocou comigo em CD, meu antigo, coisa que eu já fiz há 15, 20 anos atrás. Sempre namorei com a cultura da viola, com a música regional. Eu tive uma formação muito ampla musical, que foi desde o rock'n'roll até a música caipira, né? E ainda flerto com todos os ritmos, na verdade. Então, vamos interromper um pouquinho essa minha pergunta, que aí eu vou aproveitar e vou pedir pra mostrar o CD, Sotaque Brasileiro, que na verdade é essa essência de Zé Beto Correia, que é o trabalho que você tá divulgando agora, né, Zé? Sim, é o meu mais recente CD, que a gente tá rodando com ele pra ir fazendo shows. Temos umas turnês marcadas agora pra São Paulo e tal. E é um trabalho lindo. Eu lembro que eu fui no lançamento e aí tem a sua essência. Desde a música regional, a música que você percorre esse Brasil em festivais também. É muito a sua essência, né? É, é um resumo. Na verdade, o Sotaque Brasileiro é um resumo dos meus 25 anos rodando o país em festivais de música. Fantástico isso. Então, agora a gente volta, conecta de novo com a viola. Aí, desde sempre, você namora com a viola e isso que você lembrou. Eu lembro que eu botei viola no Banquete da Alegria, lá atrás. Eu sempre admirei muitos violetas. Eu tenho muitos amigos, você, o Bilode, são amigos violetas que eu achei sempre fantásticas as músicas. E eu vi naquilo ali também uma forma de ampliar o meu universo de compositor. Porque uma coisa você compor ao piano, como eu componho algumas coisas, ao violão, e a viola te abre mais caminhos melódicos, harmônicos. Então, pensando nisso, aí eu recebi uma encomenda de fazer um CD, que é esse CD novo que eu estou gravando, que três das letras falavam sobre viola. E eu fiquei nessa, vou para a viola ou não vou. Aí, não, que eu vi três letras, eu tenho duas opções. Eu vou chamar meus amigos para tocar comigo ou vou finalmente comprar uma viola e assumir. Assumir essa viola. Então, eu optei por comprar uma viola e começar a estudar, estudar, para desenvolver as músicas, fazer as músicas com a viola e gravar a viola também. Vamos fazer, então, mais uma dessa nova leva de Zé Beto Corrêa na viola? Essa é a novinha, é uma parceria com o Tales Martinez, que é um parceria novo que eu tenho aí. É uma música que eu fiz, que é tão nova que eu não sei ela de cor direito, vou dar umas coladinhas aqui na letra. Manda a brasa. Porque é uma música novinha. Bom para o Viola Brasil, que é em primeira mão, então. Tem um monte de primeira mão. É a primeira vez que eu estou tocando viola em público e é a primeira vez que eu vou mostrar essa canção também. Ela se chama Parte de Outra História. E se o mar fosse piscina E se tudo o que se passa fosse parte de outra história. E se o fogo congelasse E o silêncio fosse eterno E se oculta a fonte e a face Se o outono fosse inverno Se a saudade fosse incerta Se a saudade fosse incerta Como incerta é a morte Sua então seria a morte Nessa tarde tão deserta Se até logo fosse adeus E a Deus E a Deus fosse só bom dia E se o Papa fosse ateu Que será que Deus diria? Hum, 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 a amor Se o Zara fosse mato, se o palhaço fosse sério E se a água fosse leite, o vinho fosse Coca-Cola Se o estádio fosse escola, qual seria o seu deleite? Se até logo fosse adeus, e adeus fosse só um dia E se o Papa fosse adeus, o que será que Deus diria? Se o Zara fosse adeus, e adeus fosse adeus, o que será que Deus diria? As novas coisas para a viola, como essa canção maravilhosa Que está nas cordas da viola É fantástico isso Porque, da mesma forma que o seu trabalho se enriquece Porque imagina você no show, está lá seu violão, mas a viola está lá E no momento você vai pegar a viola O universo da viola também se enriquece Eu acho que é uma troca, é uma simbiose perfeita É, pois é, já pensou isso Pois é, muito bacana Planos Porque está saindo aí o disco infantil Que, dentre várias composições, tem lá três de viola Mas, dá para deslumbrar para frente o desejo de fazer um disco Com o teu lado agora, violeiro? É, esse disco infantil, que tem que falar um pouquinho dele Que é um CD muito bacana Que é uma parceria minha com o Coletivo 21 Que são 11 escritores aqui de Minas Gerais Grandes escritores, muitos renomados Ganhadores de vários prêmios E são 22 ritmos diferentes Cada canção fala sobre um ritmo Então, tem moda de viola, assim como tem blues Tem toada, tem baião, frevo, shot Tem um monte de coisas diferentes Então, é um trabalho que vai ser divulgado na Semana da Criança Que é um trabalho que não é infantil, ele é para a criança Trata a criança com inteligência É, com inteligência, sabe? Não é um disco para a criança sair dançando Ela vai dançar também Mas vai ler a letra, vai entender o que é aquela canção O que é aquele ritmo Além disso, estou com uma ideia, assim De fazer um trabalho de viola Estou estudando mais Porque para fazer, tem que fazer direito, né? É, mas é bacana demais Zé, queria muito agradecer Vou pedir para botar aí na tela o telefone de contato Os contatos de Zé Beto Corrêa Para se conhecer mais o trabalho desse grande cantador Quem quiser conhecer o site, entra no site Quem quiser comprar CDs também, entra no site Tem tudo lá Tem tudo lá Tem CD para baixar, para quem quiser baixar Para quem quiser comprar também É só escrever para a gente via site Que a gente manda pelo correio Obrigado Você ouviu a presença no Viola Brasil Eu que agradeço, Chico Parabéns pelo programa Parabéns pelo seu trabalho Tenho te visto muito Sempre, você sabe Estou sempre acompanhando seus shows também A gente é amigo de estrada de muito tempo, né, querido? Bom demais poder ter esse espaço seu Para poder vir aqui divulgar um pouquinho das minhas músicas Fantástico Obrigado você de casa Quase ter deixado mais um Viola Brasil chegar na casa de vocês Hoje recebendo Zé Beto Corrêa A gente se despede com mais uma cantiga na viola de Zé Beto Corrêa Violinha de Pau Essa canção é uma parceria com Jorge Fernando dos Santos Na violinha de pau O capial inventa moda Toca, cururu e catira Animando toda a roda A violinha tem dez copas Dez cravenhas, bojo estreito O seu braço é afetuoso O seu trinado perfeito O instrumento é sertanejo Caipira com certeza O seu toque ritmado Espanta toda a tristeza Cantoria animada E a dança levanta a poeira Pra alegrar o povo todo Todo tem folia a noite inteira Rio abaixo ou rio acima És a lenda do lugar Violeta do que se preza Violinha de Pau Faz a lenda do lugar Rio abaixo ou rio acima Rio abaixo ou rio acima É a lenda do lugar Rio abaixo ou rio acima Rio abaixo ou rio acima És a lenda do lugar Faz a reza no cantar O instrumento é sertanejo, caipira com certeza O seu toque ritmado espanta toda a tristeza Cantoria animada e a dança levanta a poeira Pra alegrar o povo todo, tem folia a noite inteira Rio abaixo, rio acima, reza a lenda do lugar Violeta o que se preza, faz a reza no cantar Rio abaixo, rio acima, reza a lenda do lugar Violeta o que se preza Rio abaixo, rio acima, reza a lenda do lugar Rio abaixo, rio acima, reza a lenda do lugar